Ainda cedo amor Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Presta atenção o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção querida De cada moto herdarás só o cinismo Quando notares estáis à beira do abismo Abismo que cavaste com os teus pés Ainda cedo amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Preste atenção o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida De cada moto herdarás só o cinismo Quando notares estáis à beira do abismo Abismo que cavaste com os teus pés Cartona Abismo que cavaste com os teus pés